Música Bonito Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight Nessa quinta-feira e hoje pra gente falar sobre as 4 perks que eu julgo As 4 perks principais de sobrevivente 2021 As 4 perks mais fortes de sobrevivente, mano Então a gente vai ter basicamente uma build muito forte e muito consistente de 2021 aí Que eu julgo pra sobrevivente, velho Vou falar rapidamente da build aqui, não esquece de deixar o like sobre o seu comentário Segue nos links na descrição, tweet também o Instagram Pra gente trocar uma ideia mais próxima lá, mais de mano, beleza? Bom, essas 4 perks aqui, simplesmente nem pub match, principalmente a SWF Vai ser algo muito OP na minha opinião Pra quem joga solo vai ajudar demais, cara Porque ela é, como é que eu posso dizer? Ela é completa em todos os sentidos Em sentido de fazer gerador mais rápido, se curar mais rápido Lupar o killer E também se livrar de alguns momentos ali caso você precise e esteja sendo tunelado, né? Então vou falar rapidamente das 4 perks mais metas, na minha opinião E quebradas de sobrevivente de 2021 Não pode faltar na build, obviamente Com certeza, já começando com ele, benção, círculo curativo Na minha opinião, se ele não tivesse aqui nessa build Muita gente ia reclamar da falta desse perkzinho aqui Simplesmente eu posso abençoar um totem na partida E esse totem tem um raio de 24 metros de alcance Dentro desse raio, todo mundo pode se curar sem precisar de item Sem precisar de que alguém te cure Simplesmente você pode se curar 100% mais rápido, cara E se você curar alguém, obviamente vai ser mais rápido E com o kit médico ainda por cima é bem mais rápido Então esse perkzinho é bem forte Você pode colocar até 2 totens na partida E sim, se o killer apagar esse totem Você pode ir lá e colocar ele de novo, cara Sim, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona isso na partida Prove myself Na minha opinião, muita gente questiona esse perk Muita gente não usa, graças a Deus, quando eu jogo de killer Mas esse perk, na minha opinião, ele tem um potencial E ele é bem roubadinho, cara Cada vez que um sobrevivente a mais estiver fazendo gerador com você Para cada outro sobrevivente fazendo gerador com você Basicamente, aumenta em 15% a velocidade de reparo, mano Não precisa dizer mais nada, né Obviamente o perk mais overused Talvez esteja competindo com o segundo perk aqui Que eu vou mostrar, tá Um dos perks mais overused do jogo Duro na queda Ou dead hard, obviamente Cada vez que a gente tá machucado A gente tem um botão de ação Se a gente apertar esse botão Qualquer ameaça do killer Qualquer hit, hit kill Qualquer coisa Vai ser ignorada A gente dá um pequeno dash pra frente E esse hit Qualquer coisa que o killer tente te acertar Vai ser ignorada E o último perk aqui Ataque decisivo The Size of Strike É um perkzinho da Laurie Strode É o único perk da build aqui Que você consegue Tendo que pagar um money real Certo? Ou talvez pegando no Santuário de Segredos Cada vez que eu saio do gancho Eu tenho 60 segundos Que esse perk ativa Se o killer voltar E me focar em derrubar E ele conseguir me derrubar E ele pegar do chão Vai aparecer uma skill check Eu acertando esse skill check Eu saio dos ombros dele E atordou ele por 5 segundos Esse perk só pode ser usado Uma única vez na partida Ok? E caso eu toque em gerador Faça totem Qualquer outra coisa Significa que o killer Não voltou pra mim Tu não é lá Não tá em cima de mim Então esse perk vai desativar Automaticamente, tá? Assim que você tocar em qualquer coisa E na minha opinião O item mais overused aqui E talvez o item mais meta De sobrevivente É o kit médico Eu sempre jogo de kit médico Cara, porque Evita que alguém tenha Que ficar me curando Ou, sei lá Em algum momento Eu vou precisar dele Especificamente Então é um perk É um item que ajuda demais Mano, eu botei aqui Adonzinhos aqui De cargas E também pra curar um pouco mais rápido Vocês vão ver dentro do Bloom Totten Mano, como só esse kit médico verdezinho Aqui com esses adons O quão rápido vai ser pra se curar Simplesmente isso Bom, então é isso no vídeo de hoje Espero que vocês curtam Então esse é o último vídeo Deste canal Deste ano, mano Voltamos no ano que vem aí Com Basicamente semana que vem Vídeo normalmente E assim a gente vai seguir Perfeito? Bom, então é isso Espero que vocês curtam Bastante esse vídeo Vamos arrebentar no like Embaixo Comentário também E digam aí Se faltou alguma perk Específica nessa build Eu sei que tá bom Botar um BT Um breakballzinho Tal Também dá pra encaixar ali Mas essas quatro perks São muito meta, velho Então, valeu Fui Ok, mano Estábulo arruinado Fazenda Coldwind Não, mapa ruim, hein, velho A princípio parece que não tem corrupt Ou não nascemos no corrupt Ring? Não Ok Primeiro perk Já vai começar a jogar Que é o nosso querido Prove yourself E ele já tá vindo aqui Acho que ele viu ela Eu não tenho visão dele ainda Ok, agora eu tenho visão dele Ele tem visão de mim também Eu vou pegar essa janela aqui Ele vai fazer a jogada da janela Ele fez a jogada da janela Tá de bambuzo Respeitou Respeitou Me tranquei Ele tá em mim ainda Quero trocar de looping, cara Não quero ficar ali Mano, não corre atrás de mim, velho Por favor Ele vai querer feicar Sabia Vai fazer o bug da janela de novo? Não Ok, perdi a visão dele Eu acho que ele deu TP Ok Eu gostaria de um totem Vou abençoar esse totem Já pra botar um boom aqui na redondeza Caramba A mina caiu muito rápido Pode deixar, mano Pode deixar que eu me curo bem rapidinho Bom, vocês já estão vendo o boom totem funcionando aí? Não sei se ele tá de... De coisa Caramba, tudo tá muito azulado Ok Ele apagou meu boom totem Ele vai feicar a pallet Sabia Ele vai feicar a janela Ok Poderia ali reacender meu boom de novo? Poderia Mas eu vou focar no gen Tenta botar ela no base, vai Isso Boa Talvez eu consiga Terminar esse gen Antes de tu dar TP aqui com teu pop Goiser Weasel Vai Boa, garoto Certeza que ele ia dar TP completo Um pop Ok Deixa eu ver pra onde é que eu posso ir Hum, ele votou base Mais um gen terminado Cara, eu vou tentar salvar esse cara Esse cara não pode morrer ainda, velho Apesar de já faltar dois geradores só Ok, salvaram Vou colocar boom aqui de novo, mano Ó Caso a Shishigotsu ali queira se curar Tem um totem pra ela Vou fazer esse gerador Provavelmente ele vai dar TP aqui com o pop, mano É bem provável Se ele for um Fred esperto Ele é um Fred esperto sim, mano Ah, ele vai lá apagar meu totem? Pelo visto vai Não tô entendendo Ele tá dando TP aqui Mas não tá Hum Não, mano Não, cara Boa, DS Nossa, DS salvador, velho É um dos perks que eu tô carregando aqui, hein Que é o da facada ali Ela ainda tava no tempo de 60 segundos Com a facada ativa Ele derrubou ela e pegou do chão E ela acertou a skill check Estonando ele por 5 segundos Ativou o DS, então Ah Terminar esse gerador aqui Talvez seja GG pra ele a partida, mano Ainda tem um gerador de celeiro pra ele Esse cara não poderia morrer agora O pessoal pelo menos sabe onde é que tem um boom, mano Show Tirei esse gerador aqui que é bem chato Só bora Prove 10 self nesse daqui, mano Prove 10 self nele, velho Deve tá atrás desse X-Gutsu aí É, sabia Provavelmente ele tá de... Ruim... Não Ele tá de pop Barbecue É, barbecue Vou voltar no gen Vocês viram o que que eu fiz? Tinha duas pessoas aqui Ele seguiu a marca de um dos dois Que ele só pode perseguir um de cada vez Então Eu volto pro gerador É isso que vocês tem que fazer, galerinha Que é mais iniciante Não precisa ficar com medo na redondeza Ó Ele voltou Ok Só quero ter visão dele Ele tá um pouco perdido Eu vou... Chamar ele aqui, ó Pronto Vou sair Foda que tem duas pessoas aqui, mano Eu achei que ele ia fazer uma jogada diferente Agora Ok Eu vou levar ele pra esse lado do mapa Aqui, ó Ali eu me prendi um pouquinho Ele vai pegar bloodlust Eu vou pular Ele não esperou que eu ia pular de verdade, velho Perdeu o gen, mano Ok Tem que botar coisa aí, né, velho Ok Não deu Bom, meu primeiro gancho Se organizar certinho Dependendo de onde ele me hookar Dá pra salvar, hein, velho Nossa, ele tá muito rápido Ele tá realmente querendo me botar no base Tá de agitation Agitation talvez era um grasp também Agora é hora do meu DS jogar, mano Se eles me salvarem Ué, o outro cara tá indo pra lá Ué, ele saiu daqui? Ele tá atrás do outro cara? O outro cara tá correndo sem parar? Eu acho que ele tá atrás do outro cara, velho Tá De fato Tem meu struggle Bt Me cura, me cura, me cura, me cura Ele não tem TP Ele tem barbecue, mas não tem TP Ok Ok Ele voltou Dragon Para, 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 para Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai Ok GG, mano Partidas Dead heart Ela deve ter DS, mano Eu acredito Será que tem? Será que tem? Será que tem? Não deu pra ver Se pá Se ela tiver GG, mano Quatro escape Ela tem Boa Nice Bem jogado, mano Que partida boa Caramba, que partidaça, velho Pra fechar o ano com estilo aqui no canal, hein GGWP Finalmente uma partida boa, cara Que o pessoal não quita em insta Ou, sei lá, não trola O pessoal joga, tá ligado? Bom, então é isso, guys Espero que vocês tenham curtido mais o vídeo aqui no canal Não esquece de deixar o like Se você for comentário Que ajuda demais Se vocês viram o poder dessa build, né, cara É uma build completa em todos os sentidos Todos os sentidos Basicamente Então é isso aí, pessoal Um grande abraço E fui Seja bem-vindo, Victor Tamo junto